A Rio Sulense tem uma ampla linha de produtos e provavelmente você os utiliza com bastante frequência, não é verdade? Por isso, é fundamental ficar sempre atento às características de cada um deles para conquistar a melhor performance na aplicação. O primeiro produto que vamos abordar é o tucho de válvula, que pode ser mecânico ou hidráulico. Essas peças atuam como elemento intermediário entre o eixo de comando e o balancim, no processo de abertura e fechamento das válvulas. Os tuchos têm passado por uma transformação nos últimos anos. Alguns veículos ainda utilizam os tuchos mecânicos, mas os mais novos desenvolvidos recentemente trazem seus motores os tuchos hidráulicos, mais comuns na linha leve. E com a tendência dos tuchos mecânicos serem cada vez menos utilizados, a Rio Sulense se destaca como uma das poucas metalúrgicas que ainda produz essas peças. A principal diferença entre os dois modelos é que o tucho hidráulico elimina as folgas, pois é preenchido com óleo por meio de um pequeno orifício em sua estrutura, que movimenta um pistão interno. Dessa forma, o tucho hidráulico garante menos atrito e barulho, além de aumentar a durabilidade de todo o conjunto de componentes ligados a ele. O tucho mecânico, por outro lado, precisa de uma folga. Essa folga é crucial para as possíveis dilatações que acontecem devido às altas temperaturas que o motor alcança. A Rio Sulense produz mais de 50 modelos de tuchos entre mecânicos e hidráulicos. Nessas imagens, você pode conferir alguns deles, assim como as montadoras que os utilizam. Bom, vamos agora verificar as medidas que utilizamos em nosso catálogo de produtos, em relação aos tuchos mecânicos e hidráulicos. Acompanhe. A letra A indica o diâmetro externo, a letra B indica o diâmetro da cabeça e a letra L indica o comprimento da peça. Conhecendo a aplicação e essas medidas, fica mais fácil acertar no pedido do produto que você precisa. Entre os diferenciais dos tuchos produzidos pela Rio Sulense, estão o uso de diferentes ligas de ferro fundido, assim como o coquilhamento e tempera desses itens. Além disso, também se destacam a referência e a credibilidade da marca no mercado, como fornecedora das principais montadoras mundiais. O coquilhamento, que é um dos diferenciais dos nossos tuchos, é o processo que torna mais endurecida a região do prato, a parte do tucho que entra em contato com o eixo de comando. Dessa forma, essa área que sofre com o atrito, ganha uma resistência maior, o que garante o seu bom funcionamento. O coquilhamento acontece no momento em que o tucho de válvula é vazado no molde. O ferro líquido entra em contato com a chapa fria e resfria mais rapidamente a região do prato. Assim, o carbono se concentra mais nessa área, o que acaba deixando essa parte do tucho mais endurecida. Além de coquilhados, os tuchos também são temperados para que a resistência seja igual em todo o corpo da peça. Outro diferencial da Rio Sulense é a produção de tuchos com ligas especiais, que são compatíveis com qualquer comando, seja ele de ferro fundido ou de aço. Há exemplos dos tuchos para os motores Cummins, séries B e C. Essa inovação facilita a rotina dos nossos clientes, já que antigamente era necessário contar com dois tuchos diferentes, um para o comando de aço e outro para o comando em ferro, o que tornava mais difícil a aplicação. Com a solução da Rio Sulense, um único tucho atende as duas aplicações. Muito bom, não é mesmo? Agora que você já conhece os diferenciais da nossa linha de tuchos, vamos falar sobre algumas dicas que podem facilitar o dia a dia de quem utiliza essas peças. A primeira dica é sobre as principais falhas que podem acontecer com os tuchos. Talvez você já tenha visto uma peça com esse desgaste na calota. As possíveis causas para que isso aconteça são a deficiência no giro dos tuchos, problemas de geometria nos Cummins do comando ou ainda uma peça com qualidade deficiente. Já essa outra falha, que chamamos de Pitchings, é caracterizada pela soltura de materiais na calota. O problema pode ser causado tanto pela má qualidade do tucho como pela folga excessiva entre o tucho e o eixo de comando. Agora, uma dica sobre o tucho hidráulico. Ao utilizá-lo, é importante que a troca de óleo seja feita sempre no tempo certo, para que o tucho não trave. Também é fundamental verificar o filtro de óleo, pois as impurezas filtradas por ele podem ser prejudiciais ao bom desempenho do motor. Para terminar esse módulo, queremos que você conheça os nossos 10 tuchos mais vendidos. Entre as curiosidades dessa lista, está o tucho voltado aos motores de Fuscas e Kombis, que ainda é um dos mais vendidos pela Rio Sulense. Com os top 5 tuchos hidráulicos e os top 5 tuchos mecânicos conhecidos, é hora de seguirmos adiante. Avance para o próximo módulo para conhecermos outra linha de produtos Rio Sulense.